Rá, rá, rá Rá, rá Rá, rá Rá, rá, rá Rá, rá Vamos pegar, eu vou pegar Eu vou pegar o ensino Rá Rá, rá Rá, rá Rá, rá Rá, rá Rá, rá Que escandalos Ahhhh E aí Ah 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 Oh, não vai ver Oh, não vai ver Ah 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 ... Ah! 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 Oh my gosh. Ah! 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 Tchau.